Fala galera de boa, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o tema de hoje foi sugerido por vocês aqui nos comentários Então sempre comentem aqui nos vídeos porque o seu comentário pode virar um vídeo Então, hoje nós vamos falar sobre invasão de cores nas roupas No caso aqui, tom de azul que é bem comum Principalmente quando você vai fazer aquele efeito chill and orange Roupas brancas, vestido de noiva, acaba ficando tudo meio azulado Então a gente vai corrigir isso Eu vou mostrar como fazer aqui no Photoshop E também vou mostrar como fazer no Lightroom ou Camera Raw, que é a mesma coisa Então vamos lá, eu editei a foto e tal E ficou com essa invasão de azul na blusa da modelo Não fica legal, fica meio esquisito Então vamos lá Eu vou utilizar o ajuste de matiz e saturação Você pode encontrar ele aqui em cima Ou você pode vir aqui embaixo nessa paleta de ajustes E adicionar matiz barra saturação Show de bola Por padrão, aqui já vem como principal Basta você clicar e mudar para cianos Que normalmente essa invasão é no ciano Mas se for de azul também não tem problema A gente vai retirar essa invasão Vamos lá Aqui eu já posso diminuir a saturação E aumentar um pouquinho da luminosidade Que também vai ajudar a deixar o ajuste mais natural Voltar a tonalidade original da roupa, beleza? Vamos lá Então a gente pode notar que ainda tem um pouquinho de invasão aqui Um pouquinho esverdeado, um pouquinho azulado Então o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar essa régua Expandir ela Para ela pegar uma tonalização maior E aumentar um pouquinho mais a luminosidade Beleza? Então a gente pode ver aqui O antes e o depois Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa camada aqui E dar um CTRL I Vou inverter Selecionar a máscara E vir com o pincel na cor branca Importante A opacidade de fluxo está em 100% E você vai passar agora somente na blusa Porque pode ter outros tons de azul aqui na minha foto Que não seria legal eu retirar da imagem Então eu quero fazer o ajuste somente na blusa da modelo Então eu venho com o pincel E passo somente na blusa E aqui está o antes e o depois Agora eu vou fazer no Camera Raw Que é a mesma coisa do Lightroom Deixa eu apagar essa camada Vou dar um CTRL J Venho em filtro Filtro Camera Raw Aqui eu vou no painel HSL Vou clicar aqui no painel Eu tenho duas formas de fazer esse ajuste Ou eu posso pegar essa ferramenta aqui Clico nela Escolho aqui Saturação Basta clicar na cor que você quer fazer o ajuste Clicar e arrastar Vou clicar e arrastar para baixo Para tirar a saturação Venho aqui em Luminescência Clico e arrasto para cima Para aumentar a luminosidade Ou você pode fazer o ajuste de forma manual Eu sei que a invasão é de azul Então eu venho aqui no Águas e nos Azuis E posso aumentar a luminosidade E também diminuir a saturação Vou clicar em OK E aqui a mesma forma Eu vou criar uma máscara em preto Seguro Alt E clico aqui nesse botãozinho da máscara Seguro Alt Clico no botão Venho com o pincel na cor branca E vou passando somente na blusa Onde eu quero tirar a invasão de azul Beleza? Então aqui está o antes E o depois E se você gostou desse vídeo Deixe o like E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E deixe aqui embaixo nos comentários Alguma dúvida que você tem Sobre edição de imagem Que de repente pode virar um vídeo Me segue também no Instagram Underline Bruno Fosse Lá eu posto muito conteúdo bacana Então é isso aí E até o próximo vídeo